e aí quando se tem mais tarde a lei de cotas várias políticas afirmativas faltando a população negra por exemplo a lei 10.639 que está no plano nacional de educação, plano estadual e plano de educação aqui em São Paulo só no arquivo também, na prática então, mas assim nós temos problemas sendo chamada lei para inglês ver, então o hábito lusitano de fingir que faz e continuar do mesmo modo, então essa é uma cultura uma cultura da enganação da mentira então mas nós enquanto população negra e população brasileira, nós fizemos o que é certo ser feito fomos peticionamos o poder público fomos ao parlamento fizemos as leis, debateram e debateram as leis foram aprovadas e agora tem que ser cumpridas então a lei de cotas a lei 10.639 a 11.645 falam dos povos originários da cultura indígena a questão da política nacional de saúde integral da população negra são várias demandas que estão na legislação e tem que ser cumprida sempre cada uma igreja da Hawaii 10.645 e nós temos que ser cumpridas e aqui tem que ser cumpridas e aqui também tem que ser cumpridas a lei 10.645 e aqui a ele também não sai o que sistema um at Sueco a lei 10.645 e ali Obrigado.